A cesta de folha de palmeira natural é encantadora e leve, criando o ambiente de sono perfeito para o pequeno, desde o primeiro dia. Muito fácil de transportar, com uma forra revestida de malha orgânica macia e respirável. Ajuda na circulação de ar e mantém o bebê confortável durante o sono. Inclui um colchão isento de produtos químicos. Pode ser utilizada desde o nascimento até aos 3, 4 meses ou 9 kg. O suporte do Gravel mantém o bebê seguro e confortável na sua alcofa, permitindo que esteja sempre à altura do seu olhar, sendo assim mais fácil vigiar o pequeno. É fácil de transportar e armazenar quando não está a ser utilizado. Conforto e praticidade com alcofa em folha de palma da Little Green Chip